Sejam bem-vindos a IAS de Central de São Caetano do Sul e fique por dentro das nossas programações. No culto de hoje teremos o batismo da primavera com o pastor Rafael Reis e a participação especial do pastor Paulo Fernandes. Neste domingo às 19 horas teremos culto de adoração com a participação de Adriana Dimitrov. Nesta quarta-feira às 20 horas nos encontraremos lá no Salão dos Jovens para o nosso culto de oração com a participação de Wilson Ribeiro. As vagas do nosso retiro de carnaval já estão esgotadas, porém você pode acessar o QR Code e entrar na fila de espera caso haja alguma eventualidade. No dia 12 de outubro teremos um evento musical na nossa garagem da igreja. Você aí convide seus amigos para uma programação super diferente com muita música e mensagens espirituais. Você pode devolver seu dízimo e doar suas ofertas aqui na igreja, através do Pixel do do aplicativo Seven Me. Só não esqueça de enviar o seu comprovante para o número aqui abaixo para nós termos o controle. Lembre-se que os nossos cultos aos sábados e domingos são transmitidos pelo nosso canal do YouTube. Se inscreva para acompanhar todas as nossas transmissões. Acompanhe nossos perfis no Instagram e Facebook para saber das nossas programações e novidades. Tenham todos um feliz sábado!